Olá minhas flores, pra quem não me conhece eu sou a Lili Mello, aqui no meu canal eu dou dicas pra ter cabelo colorido só que esse mês eu vou fazer assim um pouco diferente aqui no canal, porque gente a minha câmera estragou e eu estou viajando né, tô na praia, tô em Rio das Ostras que fica no Rio de Janeiro, região dos lagos perto de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, então eu vou levar vocês comigo pra conhecer um desses lugares cada dia Tchau Música Música O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Música Música